Colona, eu quero que você me explique porque que ainda tem neve nesse jogo, se o Natal já passou faz tempo. E tá um puta de um calor aqui no Brasil, inclusive. Eu vou te explicar porque, porque a gente só tira o... Enfeite de nassau? Como é que chama? As decorações... Nassau! A gente só tira a decoração exatamente dia 6. Mas hoje é dia 15. É, o fato que hoje é dia 10 e que esse vídeo deve sair lá pro dia 20, a gente tá bem atrasado nessa data, não sei se você conseguiu discernir isso. Ah, é porque os perdidos são uma bosta. É isso que eu vi? Fala pras pessoas que esse jogo tá abandonado, jogado aos capos e que você vai tomar um Flawless. Prove. Tá vendo meu nome? Você viu meu nome? Não, eu quero que você fale o quanto treinado você anda nesse jogo. Você tá sem perks? Tira seus perks, eu sei que com mão você vai jogar, mas tira seus perks. Sabe com mão você vai jogar? Eu sei com mão você vai jogar. Tá ready todo mundo e vamos. Não sei, não vou falar. Eu não vou falar senão ele troca. Não, eu quero, lembra que a gente já tinha uma brincadeira que a gente apostava? Não lembro, só lembro que você tem que dar a ready. O Jeff disse que foi o Kel Myers. Dá a ready e depois a gente fala, senão você vai trocar. Tá ready. Tá bom. O que tu vai esquecer? É o Billy. É o Billy. É o Billy, é o Billy. Billy. Billy, Van Depp. Tchau Colono. Vai achar você? Tchau Cololio. Olha, o Rayache acertou. Ou não, também. O Colono já foi embora? Deixa eu checar se ele já foi embora. Ele já foi embora. Olha, ele tá muito trad, ele voltou pro nível de vício que ele tinha, tipo, lá em julho, assim, então, ele quer muito dar o flawless, ele falou que ele quer dar o flawless mais rápido da história desse canal, nesse episódio. Ele tá treinando muito, passou as férias jogando essa porra, né? Ah, então, a gente tem que descontar na mesma moeda, a gente dá o flawless mais rápido de monstro da história do sobrevivente. Eu não perco mais pro colono, vocês viram em vídeo recente aí que eu humilhei o colono. É, dibrei ele pra caralho, pontuei pra caralho. Vídeo recente, por que? Se desculpe, não solta vídeo há duas semanas, três semanas. Mas quando esse aqui sair, o outro vai ser recente. Já vai ter muito vídeo. Quando esse aqui sair, o outro vai ser recente. Vocês ainda lembram como joga esse jogo, Sosset? Você ainda sabe fazer skill check, Sosset? Se bem que você nunca soube direito, mas... É a verdade, Sosset. Deixa eu escutar aqui, que eu vou perder o skill check. Cala a boca. Você pode ver o skill check. Ele tá com a mina, ele tá com a mina, ele tá com a mulher. O que é mini? Ah, a nova? A mina, a bruxa? Aham, a bruxa. Não é reg? Mina, eu falei mina, mina, mina. Tá sim, deve tá com a bruxa, tá com o invisível atrás de mim aqui. É mesmo? Você viu a bruxa, mano. Porque eu vi o Scaveira no... 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 no chão. Ah, não tem nada a ver. Mas isso aparece em todo o mapa. Pô, ele tá com o meu monstrão, velho. Ele botou... ele tava... ele tava me vendo ainda e botou invisibilidade. Ah, ele tá usando invisibilidade pra chegar mais perto de mim, que otário. Ele vai ter que tirar a invisibilidade anyway. Agora eu não tenho madeira. Deixa eu aproveitar pra aumentar o volume. Faça um gerador, faça um gerador. Reparei, eu tava do lado do gerador. Tô mó do covardep aqui. Cês tão chegando perto de mim, hein. Caralho, cadê a porra da madeira? Fodeu, eu vou cair. Nossa, cê tá do outro lado do mapa. Tô indo pra sua direção. Tô indo, tô indo pra você. Tô indo pra você. Tô indo pra você. Fazer gerador aqui. Eu morri na frente de um gancho. Ele vai me ganchar aqui onde eu caí mesmo. Já ganchou. Foi pra minha esquerda. Vai na sua direção aí, Jeff. Sai daí. Tá indo nesse gerador, eu acho. Quem tá na minha frente pode vir... Na minha direita pode vir se aproximando. Vai, vai, vem, vem, vem. Nossa, o Jeff tomou um susto. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra lá onde ele foi. Pode me healar aqui mesmo. Não, ele me ouviu. Engata nesse gerador aqui que já tá começado, porra. Eu vou acabar um agora, eu vou acabar um agora. Porra, mas tava num peido. Porra, já tá começado. Tinha um cabelo. 0.5%. Ele tá indo pro gerador de vocês, cara. Pra ir pra perto. Ele vai botar o mesmo gancho que ele botou a gente. Que me botou antes. Não, não. Botou ali já, botou ali já. É o mesmo gancho. Eu vou pro Jeff. Ele tá invisível, ele tá invisível. Pra que lado ele foi, Jeff? Pra esquerda. É, onde o gerador... Ele vai me procurar, ele acha que eu vou... Vem aqui, vem pra cá, vem pra cá. Ih, caralho. Meu Deus. Vou fazer outra, então. Para de correr aqui, para de correr aqui. Para de correr aqui. Ih, ele tá bem! Tá fazendo, Ivan Dev. Tô fazendo. Vai dando o Eagle. Ah, esse jogo dá medo, maluco. Não, deixa aqui. Deu pro lado aqui. To struggle. Eu não sei pra onde ele foi, cara. Eu vi, eu vi pra onde ele foi. Ele foi pra trás de você. Não, ele foi lá pra direita. Deu pro lado aqui. Fazendo dire... Vai, vai, vai que eu tô uma porrada. Toma porrada. Toma porrada. Ele esperou. Bom, já não é o Florence mais rápido do... Ué. Ele não pegou o Jeff. Ele foi atrás de seus set. Vou acabar um gerador aqui. Vamos ver se ele vem aqui. Ô, Jeff. Vaza daí, se esconde num mato e vai se rilando. Fica aí não. Se você conseguir se esconder num mato perto de um gerador, melhor ainda. Porque ele não te ouve direito. Porque o gerador atrapalha. Ah, achei que eu consegui debrar. Tem um gancho aqui perto. Vai vazar do Jeff. É, mas o gerador é do The Bind. Vai do Bind do Jeff, ô... Tá. Não tô muito longe, não. Esse é o problema. Ele foi em direção ao Jeff, hein. Ó, invisível. Tá me vendo sua sede. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir tranquilaço. Eu tô perto do Jeff. Tô mais perto do Jeff. Mas ele tá perto do Jeff. Ele tá invisível lá. Ele tá me procurando. Ele tá visível. Ele tá em cima do Jeff. Pegou já. Ele tá do meu lado. Vem logo pra cá. Vem logo pra cá. Não me deixa entrar no struggle, não. Salva o seu set. Salva o seu set. Ele tá indo pro seu set. Ele tá indo pro seu set. Mas ele vai ter que passar reto. Vem. Vem vindo. Vem vindo. Só vem. Só vem, que ele já passou. Só vem. Ah, não entra no struggle, não. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Vai indo em direção ao Jeff. Vai indo em direção ao Jeff. É o do gerador. Ai, meu Deus. Ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo. Ah, para aqui, para aqui, seu set. Salva o Jeff. Não, o Jeff morreu já. O Jeff já morreu. Porra, eu ia no Jeff. O set, faz esse gerador aqui. Que eu vou lá terminar. Pegou. Ih, puta que pai. Ele pegou o Van Depp. É, senhor Van Depp. Eu peguei o senhor. Mas faz o gerador, seu set. Vai fazendo. Qualquer coisa... Ele tá vindo pra cá. O gancho é aqui no gerador, é. Cadê ele? Não tô vendo ele. Aqui, aqui. Aqui onde? Ah, tá ali. Ele me achou. Vem, vem, vem. Faça ele, afasta ele que eu salvo. Vem, vem, vem. Continua indo reto. Pra cá, pra cá. Pra esse lado, pra esse lado aqui. Pra esse lado aqui. Ele foi pra aí, eu acho. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ah, tá com você. Errou, errou, errou. Madeira aqui, madeira aqui. Bate a madeira, porque você não bateu a madeira. Vem, 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 vem. Porra, eu tô atrás. Caralho, mano. Porra, você tava com madeira aqui. Você tava na frente da madeira. Porra, você quer que eu bato a madeira por você? Você tá louco, né? Ué. Você tá errado são gigantescas, olha. Tá comigo, hein, seu set. Ele não foi no VanDep. Dá pra ir lá salvar o VanDep. Eu já tô bem longe. Pode ir no VanDep. Pode ir no VanDep. Calma, eu tô aqui no porão. Eu tô aqui no porão. Puta que pariu. Eu tô do lado do porão agora. Tô indo lá. Passa reto, passa reto. Vem. Vem, vem, vem. Tô recovering. A gente já se heal. A gente já se heal. A gente já se heal. É, continue indo. Ó, se liga. Tem um gerador que tá noventa e nove por cento. Que eu deixei no noventa e nove. E tem um aí que deve tá uns setenta, sei lá. Porra, seu set. Pode ir lá aí. Tá bem longe. Bem longe. Vai, vai, vai. Ah, tem um gerador que tá aí do lado de vocês. Tá uns setenta e poucos por cento. O outro gerador é o que o Jeff tava fazendo quando eu fui ganchado. Cê lembra onde eu fui ganchado a primeira vez, seu set? Fuuu. Tô com a menor ideia. Foi até onde o Jeff foi ganchado também. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Relaxa, relaxa. Vão acabar, vão acabar que a gente não ouve nós. Acabamos, acabamos. Ó, o gerador noventa e nove por cento é lá pra esquerda de vocês. Não, eu vou indo em sua direção aí. Eu vou indo em sua direção. Não, se vocês não virem correndo, vocês não chegam. Olha a minha vida. Fica aí no gerador, Wandap. Na verdade, eu acho que mesmo se vier correndo, não chega. Fica aí no gerador, Wandap. Não tô vendo o gerador. Pra onde? Ah, acho. Eu não vejo ele. Não faço ideia onde ele tá. Eu não, aonde que é o gerador na minha? Eu longe aqui. Ih, ele tá na minha frente. Passou na minha frente agora. Tá aqui, seu set. Já era. Não dá pra salvar. É, ele quer matar tu porque ele acha que... Porra! Eu cheguei ali, velho. Eu cheguei. Achei uma caixinha aqui. Não posso falar mais. Termina o gerador aí, Wandap. Eu não achei ele, velho. Ih, peguei um toolkit. Poxa. Faz gerador com isso. E aí, ele tá comigo aqui na puta madre. Eu sou muito ruim de gibre. Eu sou ruim de gibre. Eu sou ruim de gibre. Eu sou ruim de gibre. Toma uma madeirada na cara. Miu! 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 Gibrei! Não! Tomei! Miu! Eu não faço ideia de onde você esteja. De vocês, onde você esteja. Tá onde? Eu tô... Eu tô no gerador que eu tinha conversado. Ah! Quase cheguei na porra. Tá, agora que eu vi. Ah! Eu tava te olhando. Putz. Eu fui rookado uma vez. Mas, velho. Se quiser... Se quiser achar escotilha. Se quiser achar escotilha. Eu deixei ser corvacete. Ele tá indo nessa direção aí. Tá vendo essa de invisível, velho. É. Cuidado aí, né? Não tá vindo não, velho. Ele quer que você venha. Segura o struggle aí. Tô segurando. É que ele tá invisível. Não dá pra saber, velho. Tá olhando a tua volta aí. Vê se você vê o vulto dele. Não tô vendo ele, não. Se quiser, vem. Vamos dar mais trabalho pra ele, velho. Vai, vamos. Vai cada um pro lado. Até que é melhor a gente se hilar, mas foda-se. Vamos dar mais trabalho pra ele. Procurar escotilha. Ah, eu só corri. Eu nem vi pra onde você foi. Se quiser que eu te hile, ele vem pro meu lado. Ele tá comigo. Ele tá comigo. Ele tá comigo. Procura... Procura... Caixa. Pra você ver se você consegue se hilar. Eu tenho... A caixa eu peguei, eu tô com o toolbox. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Eu não tô longe, não. Tem um gancho logo aqui. Isso aqui é foda. É isso que eu tô perto. Eu tô gemendo que nem... Entrei no struggle já, hein. Eu acho que ele vai empacar. Ele vai me ouvir, velho. É, tenta achar escotilha, mano. Você tá fudido, velho. O que você acha? Eu não sei onde ele foi, mano. Tô vendo o gerador. Achei escotilha! Morre! Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Vai, 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 vai. Foge, foge, foge. Abre! Demora, demora. Ele tem que morrer por completo. Vai! Eu tô vendo o gerador. Ele não vai me ouvir. Calma, calma que eu vou morrer. Eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Morre aí. Falou! Nice. Morre aí, foi foda, né? Para, barra. Eu tinha visto ela lá. Eu tinha visto ela lá. Eu tava indo, correndo. Bem-vindo à minha vida, colô. Ai, meu querido. Fiz uma das partidas mais bonitas desse canal. Tá chorando? Perdeu pra escotilha. Vai tomar no teu sul. Nossa, puxa as bonitas. Tá louco, foi um partido normal. Não ganhou. Não ganhou. Deixei você se salvar três vezes. Mas não ganhou? Que adianta? Ok. Deixou salvar tirando eu lá, né? Aí você foi conferir. Mesmo eu estando lá com o restinho do restinho da vida, você passou lá na frente. Mano, tinha um gerador lá na frente. Se tu não sabe, não tem que explicar. Verdade. Dá pra reportar o colono, reportar pro boost. Intentional. Aqui, ó. Pity. É esse aqui, ó. Boost. Intentional. Obrigado.